O assustador e gosmento alien retorna em mais um filme da série de ficção científica, lançada no cinema nos anos 70 por Ridley Scott. O cineasta britânico assume novamente o papel de diretor após retomar a franquia com Prometheus, de 2012. O novo filme, que é o sexto da saga, se passa 10 anos após Prometheus e serve como introdução para o original, Alien, o oitavo passageiro. A trama gira em torno da nave chamada Covenant, que leva milhares de colonos para povoar um planeta similar à Terra. No caminho, um acidente acorda a tripulação, que ainda está a sete anos de distância da nova casa. Em seguida, uma transmissão humana vindo de um sistema mais próximo atiça a curiosidade do grupo, que muda a rota e dá início a uma perigosa expedição. Do filme anterior, retorna ao elenco o ator Michael Fassbender, que interpreta dois personagens, ambos androides com missões bem diferentes. Só para lembrar, a franquia Alien começou em 79 com o oitavo passageiro, dirigido por Scott. O sucesso rendeu três sequências, também comandadas por grandes cineastas. James Cameron fez Aliens, o resgate de 86. David Fincher dirigiu Alien 3, de 92. E Jean-Pierre Genot fez Alien, a ressurreição de 97. Apesar dos bons diretores, nenhum dos filmes fez tanto a Larde quanto o primeiro. Prometheus e Covenant, que estreia nesta quinta-feira, acontecem antes do filme de 79. Parece confuso, né? Mas não é para tanto. No fundo, todos os filmes seguem uma lógica bem parecida, de pessoas confinadas no espaço e que travam um embate com os xenomorfos, o nome do alienígena letal. Logo, o Convenen funciona melhor para quem viu pelo menos o Prometheus. Mas pode ser visto sem grandes problemas por quem passou longe dos longas anteriores. O importante é estar a fim de levar alguns sustos e torcer o nariz para cenas mais nojentas. E essa é a dica do Encartaz dessa semana. Tenha uma boa sessão.